A decisão da Libertadores da América vai ser entre Atlético Mineiro e Botafogo. E até o momento que eu gravo, o estádio vai ser o do River Plate. Mano, é uma loucura danada você imaginar uma final de Libertadores brasileira em plena Argentina. Ainda mais num estádio desse. Mas enfim, no experimento de hoje a gente vai jogar com o time do Botafogo. Vamos tentar superar o galão da massa. Sei que vai ser difícil, mas é o objetivo. E se você curtiu o experimento e quiser que eu faça também jogando pelo Atlético Mineiro, comenta aqui embaixo. E aqui eu já formei o time do Botafogo que eu acho mais forte aí para essa decisão. Deixamos o Savarino na esquerda, Igor Jesus de centro avante. E na direita está ali o Luiz Henrique. E o palco da decisão está aí rapaziada com o mosaico e tudo. Fogos de artifício, torcida do Botafogo prevalecendo. Mas a do galão da massa está aí também, obviamente. Vai ser uma final histórica. Então já deixa o like, já se inscreve e ativa o sininho. E se você já achou interessante essa imersão toda, saiba que você pode ter aí na sua casa adquirindo esse super pet no primeiro link da descrição. É o melhor pet do mercado, 100% atualizado. Ele vai com inacreditáveis 20 narradores brasileiros diferentes, mil estádios, 16 mil faces. Além de todo esse realismo, todos os uniformes são atualizados. Tem nove combinações para cada time. E se você não tiver o PC para rodar o pet, tem a opção do Option File, o mais atualizado do Brasil também. Tanto para a PES 2020 quanto o PES 2021. E ele roda no PS4 e no PS5. Caso você não tenha o jogo, tem ele também na descrição. E sobre o pet, tem a opção que já vai com o jogo junto. Também tem o pet para a PES 2017 e para a PES 2013. Obviamente todos 100% atualizados. Você pode ter os três aí no seu PC e jogar a hora que quiser com qualquer pet e nunca enjoar dessa gameplay diferente de um PES para o outro. Bora lá para o jogo, mano. Olha só que maneiro. Que imersão é essa. É ultra realismo puro na tela para você assistir. E para ficar ainda mais insano, coloquei 10 minutos nível lenda. Bola rolando. Bota fogo e galo. Opa, já comecei quase entregando a sopa. O ataque do galo é muito forte. Os caras são rápidos. Vem bola aí com o Thiago Almada. Armando jogada o fogão. Já atrasa essa bola ali, Vitinho. Vamos é para frente, moleque. Luiz Henrique encosta. Recebeu. Pode bater em gol. Não tem espaço, né? O galo fecha muito ali. Thiago Almada. Manda o calcanhar para o Alex Teles. A gente vai tentando fazer uma inversão para cá. Passou o Teles na cara do gol. É gol do Atlético. Não é do fogão. Alex Teles mete bola na rede. Na jogada que a gente começou pela direita, terminou na esquerda com essa bola de ultrapassagem do Alex Teles. Jogadaça. E olha, a realidade, mano, não é só face, né? Vocês viram a quantidade de tatuagens ultra realistas em todos os jogadores desse patch. Cara, insano, mano. Só vamos. Bolão do Marlon Freitas. E bola na rede do Alex Teles. Vem bola de escanteio aí com o Scarpa. Mandou no Lianco. A gente vai manter uma seta neutra aqui e não recuar o time, né? Porque senão chama demais o ataque do Botafogo para frente. Marlon Freitas. Solta a bola no Gregory. Bora que bora, fogão. Aí Luiz Henrique. Tem o Igor Jesus. Está difícil. Volta a jogada no Marlon. Marlon Freitas também marcado. Sem muita pressa a gente vai rodando bola. Abre o jogo. Marlon Freitas. Olha quem passa disparado ali. É o Savarino, ex-jogador do Galo. Vem para dentro. Limpou bonito. E ficou aí no rapa do Lianco. Vai tomar cartão amarelo. Bora Savarino. Na cobrança da bola parada. Meteu na baguncinha. Subiu. Bastos de cabeça. Mano, pegou mal, cara. É só tiros de meta aí para o time do Galo. E o Everson já vai para a cobrança. Dá um balão lá procurando o Deivinho. O Everson ali titular nessa decisão. Aí o Paulinho. Volta para o Everson. Já era. Já chegamos, moleque. Barbossa. Aí com o Luiz Henrique. Nossa, mano. Forcei demais esse passe. O Galo também erra. A gente agradece. Thiago Almada. Savarino. Olha o Igor Jesus. Vamos no one, two. Apareceu. Gregory devolveu. Igor Jesus. Gol. Aço. Botafogo. Na tabela de novo. É gol do fogão de Igor Jesus. Mete, marcha, bola na rede. Sem dó nem piedade. A gente veio tabelando. Marcação ficou indecisa em quem marcar. Quando viram um abraço. E detalhe em rede ali com a estrelinha do Botafogo. A gente foi no sorteio como o, entre aspas, mandante. Botafogo agora está com dois de vantagem. Excelente, mano. Dezoito minutos de jogo. Mas o Galo tem um timaço. E eles não desistem. Bola para o Davidson. Sobrou no pé do Hulk, cara. Depois da cabeçada do Deivinho. O Galo volta. E olha só. A torcida do Galo ali compareceu em massa também, mano. Está muito maneiro esse estádio. Está muito maneiro essa atmosfera de decisão. Mas vamos ser sinceros. Vacilo, né? Deixar o Hulk pegar um rebote desse. O Galo volta para o jogo. Mas ainda estamos na frente. Vamos saber jogar com o regulamento. O negócio aqui não é ficar recuado, não. É saber jogar para frente também. E vem o Savarino. Já pega essa e escapou da falta. Bola no Alex Telles. Cruzamento para o Igor Jesus. Espalma a Eberson. Volta no Almada. Abre o jogo no Telles. Devolve. Almada de novo. Está complicado ali para sair dessa marcação. Vem Alex Telles. Cruzamento. Luiz Henrique estava ali. A defesa do Galo para fazer o corte. E vem com Gustavo Scarpa. 24 minutos. Tem muito jogo pela frente. É decisão de Libertadores. Olha o tapa. Volta. Tranquilo, mano. Aí o John. John, John. Sem brincar, John. Bola no Alex Telles. Marlon Freitas. O meio campo do Fogão vai trabalhando. Aí o craque. Tiago Almada. Meteu essa para o Luiz Henrique. Tem espaço de sobra. É agora. Vai Fogão. Passou o Igor Jesus. Tentei enfiar a bola para ele. Vai o Galo respondendo aí com o Hulk. Ligou a quinta. Sexta marcha. Bola chegando aí para o Paulinho. Defesa do Fogão. Faz o corte. Vamos. Gregory Almada. Já toca no Marlon. Marlon Freitas força o passe. Quase deu ruim, mas deu bom. Vamos, Savarino. Tenta o corte ali. O drible para limpar a jogada. Ah, mano. O time do Galo está mordendo e mordendo muito. Bastos perde. Volta no Alisson. Alisson Santana. É o Galo buscando o gol do empate. Com o Paulo Vitor no meio. Gregory trava. Vai voltando para o Scarpa. Pode encarar o Vitinho. Hoje não, pai. Hoje não. A gente corta mais uma. E falta de ataque. O Galo não. O Scarpa perdeu a bola. Depois veio no tranco. Saca só. A gente afastou a jogada. Ele foi lá no corpo do Gregory. Já passamos aí dos 35 minutos de jogo. Vem o Fogão para o ataque. Luiz Henrique sempre ele na direita. Olha quem passa no facão. Gregory. Ah, mano. Vai tomar banho, né? Forcei demais esse passe. O Everson saiu ali no risco. Quase, quase a gente antecipa. E fica esperto que tem lançamento nas costas. Vai o Huck carregando. Bateu para o gol. Travado bem demais. O Marlon Freitas voltando para ajudar a defesa do Botafogo. E aqui o time sai novamente pela direita. Gregory para o Luiz Henrique. Segura, segura. Espera ali o Júnior Alonso. Dá mole, cara. A gente não está conseguindo fazer mais jogadas. O Galo começou a tomar conta ali do meio campo. E vai trabalhando bem. Bola lançada para o Huck. Aí Marlon Freitas em cima dele. Foi nada. Caiu de maduro. Já saiu o Fogão. Olha a bola do Almada para o Savarino na canhota. Vai dominando, trazendo ela para o meio. O Igor Jesus chamou o Luiz Henrique. O Igor passou. Os caras estão acompanhando. Não estão deixando a gente fazer a tabela do segundo gol, né? Os caras aprenderam. O treinador ali, o Milito do Galo, já ficou mais esperto. E cavamos essa falta. Vamos ter a última bola do primeiro tempo. Alex Telles. Savarino. Rolou para o Almada. Domina. É com ele mesmo. Vai o Argentino. Corta a defesa do Galo. 47. É mais um ataque. Deixou mais um, né, Juizão? Vamos lá. Savarino para o Igor. Rolou para o Marlon Freitas. Bola perigosa. E o Galo não deixa, mano. Eles estão mordendo, mas a ponto de fazer uma falta atrás da outra. Juizão tem que começar a soltar o amarelinho para os jogadores, hein? Huck chorando como sempre. Savarino daí, pai? Daí, Savarino. Bate mal, cara. Ah, vamos com ele mesmo. Vai, Savarino. Capricha nessa bola. Soltou a bomba por cima do gol do Everson. Termina o primeiro tempo aqui no estádio do River El Monumental. Fizemos quatro chutes, metemos duas à rede. O Galo deu três, meteu um e está 62% de posse de bola para a gente. Não vou fazer alteração. O time está bem. Se cansar aí para o meio do segundo tempo, a gente dá uma mexida. Já tem bola rolando. Já tem o Galo indo para o ataque. Olha o Deivinho. Te olho nele, Barbosa. Recupera. Vem bola com o Alex Santana. Cruzamento perigoso. O Paulo Vitor estava chegando para finalizar. O Fogão recupera e vamos contra-atacar os caras. Luiz Henrique bateu cabeça com o Igor Jesus. Meu Deus, matou a nossa jogada. O Igor não passou e ficou atrapalhando o caminho ainda. Tem bola invertida ali. Paulo Vitor lançamento para o Hulk. Vai que atua, John. Segura firme o paredão do Fogão e já sai ela com a almada. Aí bola no Alex Telles. Dá uma adiantada aqui, mano. Vamos na canhota. Vem Savarino. Chama o Marlon Freitas. Devolve no Savarino. Marcação está ali. Volta de três dedos. É a tentativa para a gente ter espaço para chutar de longe. O Atlético está acompanhando bem. Aí... Ah, passou mal, hein, Everson. Aí erramos, cara. Pelo amor de Deus. Já tem o Galo no lançamento para o Paulinho. Gregory! Na bola! Fui na bola! Cara, eu fui na bola, mano! Eu fui na bola. Será que foi pênalti? Vamos ver o lance. Paulinho nela. Falta! Falta! Só faltava o juiz me emendar um pênalti aí para o Galo. Vem o Scarpa. Vamos ficar esperto. Bota o Vitinho aqui para ajudar. Bola! Bola ali, mano! Era só tirar de cabeça o Vitinho baixinho. Bateu nele. E eu fiz o gol contra. Eu fui botar o cara ali para ajudar a cercar. Matou, né? Eu acho que talvez o nosso goleiro, o John, pegaria essa bola. Mas é final de Libertadores. O Galo foi buscar os 2x0. Vou te falar, hein, mano. Vacilo. Dominando o Galo. Júnior Alonso. Olha onde está o Júnior Alonso. Vocês estão vendo, né? O Atlético Mineiro já está com ataque total. Meteram o zagueiro lá na frente. A gente vai botar ataque, mas não total. Por enquanto, sem zagueiro lá na frente. Alex Telles aí para o Savarino. Vamos aproveitar o espaço que o time do Atlético está dando para a gente. Almada. Bolão para o Igor Jesus. Eu já estava armando o chute. Afasta a zaga, afasta mal. Vem demais para a gente. Vamos lá, Savarino. Rolou ela no Marlon Freitas. Chamou no one-chute. Tiago Almada. Explode na zaga. Volta ali. Anco corta. E o Galo respira. E já emenda. Olha onde está o Júnior Alonso. Aí o Barbosa. Vamos lá, Gregory. Bota no chão. Foi na mão, né? Toque de mão ali. O juiz já parou a jogada. Eu insisti com o Igor Jesus, cara. Mas seta para baixo não dá a ele. Não sei se eu boto. Eu vou botar o Tiquinho Soares. Vamos botar a experiência nessa parada. Luiz Henrique eu vou manter. Ali o Alex Telles está bem cansado. Vamos colocar o Cuiabano para esse jogo. Duas alterações então no Botafogo. Experiência do Tiquinho. Vem também Cuiabano para dar um reforço a mais. Para a gente ter alguma jogada boa, veloz ali pela esquerda. Aqui o Almada bate curtinha. Vamos lá. Vamos lá, Botafogo. Aí o Vitinho. Já emenda a inversão de jogo excelente para o Cuiabano. Bota no chão no Savarino. Vem cruzamento, vem bola quente e sai de suco o Everson. Volta no Marlon. Marlon Freitas, Gregory. É agora Botafogo no Almada. Ai cara, tira a defesa. Volta com a gente. Bota ela no chão, três dedos ali para o Cuiabano. O Botafogo abriu dois. Deixou o Galo buscar esse resultado. Valente o Atlético Mineiro. Aqui vamos tentar. Vitinho não deu bom. Vai dar bola é para eles. Olha só o lançamento. O John sai antes do Paulinho. E já sai emendando para o Cuiabano. Bola perigosa ali. Quase que eu errei. Volta no Marlon. Não dada, hein? Não dada. Juizão não está dando qualquer falta não, hein? Parece juiz europeu. Bola para o Luiz Henrique. O jogo está aberto. Os dois times arriscando. Luiz Henrique manda ela para o Tiquinho. Vantagem para o Fogão. Volta o lance. E mete aquele cartão amarelo. Juizão deu. Foi falta de ataque, mano. Mas o Botafogo já recupera essa Tiquinho. Tem opção. Chamou a Almada. O Galo está todo no ataque. Dá muito espaço. Vai Almada. Capricha. Tiquinho. Tiquinho Soares. É gol do Botafogo. Bota fogo nele. Tiquinho Soares. Na bola que sobra. Eu segurei, mano. Eu tentei trazer para o meio. A marcação veio no corte. Mas ela volta. Para o Camisanobe. Para o artilheiro. O Galo está com o Júnior. Alonso está com todo mundo na frente. A defesa deles totalmente exposta. Tudo bagunçado ali. Pediram para tomar, mano. Pediram para tomar o terceiro gol. E agora vamos tentar e ficar esperto nessa jogada. Já tem bola para o Deivinho. Olha o corte, mano. No limite. Vamos botar neutro. Acerta ou recuada. Vem o Atlético. Bola dividida. Tenta cortar. Bateu. Para fora, Davidson. Incrível a chance deles. Agora não pode dar bobeira de perder. Uma bola de graça aí, hein. Vamos lá. Cuiabano. Na boa. Já mandou para o Savarino. Olha o espaço que a gente tem para jogar por aqui. Savarino está ligado. Chegou. Mandou. Fechadinho. Não acredito. Inacreditável. Futebol Clube. Pratiquinho Soares. Está sendo o herói com o gol do título. Mas me perde uma dessa. Totalmente espaçado ali, cara. Ninguém marcando ele. O Everson pede para o time do Atlético ir todo para frente. Tem bola ali para o Deivinho. Dá uma escorada nela. O Gregory ganhou, hein. Bom demais para o fogão. Vamos lá, time. Abre essa, Tiquinho. No Luiz Henrique. Pode ligar o turbo. Pode encarar. Fez a finta. Aí falta nele. Daí dá para bater com o Almada, hein. Thiago Almada. No capricho, na Braba Almada. Na Braba Almada. Capricho, Argentino. Muito embaixo da bola. Pegamos forte demais, ó. Minutos finais. Ainda não subiu a placa ali dos acréscimos. Mas o Botafogo vai tentando segurar essa bola ali na frente. Erramos ali. Pecamos no lançamento, cara. O Galo se atira mais do que nunca. Bola do Lianco. Olha só a sopa. Olha o sopão. Já deu essa ar. Vai quebrar o Luiz Henrique. Mais uma pancada no nosso ponta-direita. E o Juizão dá mais um cartão. O Galo já perdeu a cabeça. Luiz Henrique está caído ali. A gente vai ter que sacar ele. Nessa bola pode ser até batida direto. Capricha nela. Savarino. Nossa Senhora. Onde essa bola passa, moleque? Era para matar o jogo, Savarino. O Galo vai, mano. O Everson manda novamente. Todo mundo ir para o ataque. Juizão assinalou quatro de acréscimo. Aí bola para o Deivinho. Difícil de acompanhar. Vamos, Bastos. Tirou para o lado o Gregory. Tenta ganhar do Paulinho. Não ganha. Vai o Galo. Huck. Prepara. Rola para o Deivinho. Afasta a defesa sem brincar. Ela vai para escanteio. E vai o Everson para o gol também. Para a área, aliás. Vai o goleiro do Galo para a grande área. Aqui o Gregory marcando. Vamos tentar pegar. Vem bola. Everson. De cabeça para fora, mano. O goleiro mandou. Tu tá maluco. Bate ela para frente, John. Vai acabar o jogo. O Botafogo com um jogaço histórico. Vai conquistando. Mas o Galo ainda pode ter mais um ataque. Vai ter com o Deivinho. Rolou para o Huck na cara do gol. 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 Mano, já tinha dado tempo de acréscimo ali. O Juizão deixou mais um ataque. Olha essa bola para o Huck. O Deivinho, mano. Deixou o Huck na cara do gol. O Galo empata no último lance. Bizarro, mano. Bizarro. Na moral. É, mais uma vez a gente ficou com o título nas mãos e deixamos os caras, velho. Vamos lá para a prorrogação 3x3. Agora, ó. Vamos botar ataque mais ofensivo também. E o Galo segue do jeito deles. No esqueminha deles. Com ataque total. E Marlon Freitas tá ligado. Experiente. Rolou para o Almada. Tem espaço para solta. Dá bomba. Vai, Botafogo. É gol do Botafogo. Botafogo neles, Thiago Almada. É aquele esquema que eu falei. É o time que vai todo para o ataque. É o espaço que sobra. Sobrou. Ficou sozinho o Thiago Almada. O Lianco tá marcando o Savarino ali na ponta esquerda. Olha o Tiquinho. Experiente. Puxou para a direita para dar aquele buraco na defesa do Galo. Ah, tem disso não, mano. Esquece. Pega como é, Everson. Joga a luva, goleirão. Botafogo volta. Fica na frente. E tem bola aí já batida, ó. Já meteram essa para o Hulk. Vamos deixar agora a seta neutra. Recuado demais. Não deu certo. O Galo empatou o jogo, né? Então fica esperto agora. Tiquinho Soares. Faz o giro. Chama o Almada. Aí tem o Savarino. Segura essa. Tenta mandar a bola em profundidade ali. Defesa do Galo agora faz o corte. E já vai saindo aí com o Palácios. Buscou bola no alto para o Deverson. Hoje não, Deivinho. Júnior Santos. Tchá. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Agora, agora. Mata, mata, mata esse jogo. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Rolou para trás. É fazer. Botafogo. Gol do Fogão. Gol de Thiago Almada. Ele faz o quinto do Botafogo. Para matar a defesa que está exposta, que pede para tomar gol. Cruzamento na Braba. Sem chance para o Deverson. Só vamos. E só vai, mano. Só vai que vai, rapaziada. Aquele esqueminha. 100 minutos de partida. Vai terminando aí o primeiro tempo da prorrogação. O Galo agora deu uma abaixada. Deu uma desanimada violenta. E a gente só quer fazer mais gol. Vai lá, Savarino. Cruzamento que não passa. É escanteio. Vem bola na grande área. Quem bate? Thiago Almada. Mandou a Braba para o Barbosa. Atira em cima da linha. O zagueirão do Galo. Ela já tinha passado pelo Everson. Ou foi o Everson que tirou? Ou foi a trave? Cara, lance difícil, hein? Foi a trave. O Barbosa mandou na trave. 103 minutos de jogo. Aí bola escorada do Hulk. Dominamos no peito. Já tem o Marlon. Ah, cara. Passa errado. Barbosa recupera. Vai, vai, vai. Fogão. Vamos lá. Júnior Santos. Chama ela no tiquinho. Já passou. Mais uma pancada. Vai o segundo amarelo. Já tem amarelo? Não, cara. É o primeiro do Otávio. Vamos pegar isso aí com o Thiago Almada. Dá para bater direto? Sim, senhor. Vem Thiago Almada. Uma hora a gente guarda. Ele meteu dois na prorrogação. E olha que jogaço, mano. 13 chutes nossos contra seis deles. Eu vou ver quem está mais cansado aí nessa prorroga. O Vitinho está exausto. E a gente ainda tem mais duas alterações. Eu posso... Cara, eu não deixei nenhum lateral direito aqui no time. Vamos botar o Hugo Neto mesmo. Thiago Almada bem cansado. O Grégory está mais. Vou manter, cara. Para ter ali Danilo Barbosa, vou botar o Alan. Vai esse time, cara. Bora, bora. Acabou as alterações. E é isso. Rolou a bola aí para o segundo tempo da prorrogação. Aqui o Bastos. Saídinha para o Cuiabano. Vamos lá, Fogão. Naquele pique. O tapa de primeira. É a jogada que vai chegando. Ameacei voltar. Botei. Foi na frente o tapa. Vem Savarino. Capricha no cruzamento. Bola para o Júnior Santos. E aí tem o Vargas perdendo essa. Marlon Freitas só agradece. O Tiquinho tem a posse de bola. Mandou ali para o Júnior Santos. Tentei o drible. Boa, boa, boa. Vai, time. Cara, o corte ali não deu. Tem batida para frente. Marlon Freitas. Ele ganha. Vai, Tiquinho. Tentei na bola. Juizão marcou. Falta deu vantagem. Vai o Galo de novo. Bola para o Davidson. Escorona o Vargas. Aí o Arana. Fica esperto. O Bate para o gol. Bate forte o Eduardo Vargas. Eles estão, hein. Dessa vez o Everson não foi para a grande área. Marcação ali do Galo. Do Botafogo. Conseguiu tirar. Voltou para o Galo. Ah. Caraca, velho. Que chutaço, mano. Que chutaço do Igor Gomes para diminuir de novo e botar o Galo no jogo nessa reta final. Incrível, mano. Que jogo. 5x4. Vamos, vamos, Botafogo. Aí, Tiquinho. Para o Almada. Já vai passando. Júnior Santos tenta a velocidade. O Arana toma a frente dele. O Galo vai tentar mais um ataque. Barbosa faz o corte. Vamos lá, Almada. Tenta tirar dali. Não consegue. O Alan também chega no carrinho. Bastos corta de cabeça. Ela bate. Ela volta. Júnior Santos. O Galão da Massa vai sofrer esse contra-ataque. É agora. É para matar o jogo. Vamos, Almada. Bola lá para o Tiquinho, cara. Aí vem o Galo. Vem o Galo. Não dá tempo. Fim de jogo. A gente conquista o título. E... Impressionante. Incrível. Surpreendente. O mais top de todos. Emocionante. Estilo aquele do Flamengo na virada sobre o River. Mais ou menos desse jeito. Mas esse aqui teve muito gol, cara. Primeiro link na descrição para você adquirir os melhores patches e option files do mercado. 100% atualizados. Tem esse super patch aqui para PES 2021. Ele é para PC. Se você tiver um console tem os option files. Que são as atualizações dos consoles. E cara, é incrível demais também com o máximo que o console suporta. Tem para PES 2020 e 2021. E aqui, mano, o Barbosa levantando a taça. O Marlon Freitas deixou para ele. Ou levantou antes. O Marlon está ali também com a abraçadeira. Festa do Botafogo, rapaziada. Se curtiu o vídeo e quer que eu faça também essa final comandando o galão da massa, comenta aqui embaixo. Lembrando que eu sou flamenguista e aqui não tem clubismo. Eu joguei com o rival do Flamengo e a gente conquistou. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Vai cair aí do gol doido.